Música Oi gente, eu sou a Janaína do blog Meu Olho Armático E hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês uma receita super fácil de smoothie Tipo a que vende no McDonald's Só que com o dinheiro que você vai gastar pra fazer essa receita Você compraria somente um copo lá no McDonald's E se você gostou dos vídeos do Veda Não se esqueça de se inscrever no canal E me seguir nas redes sociais pra continuar me acompanhando Música Nós vamos precisar de frutas picadas Eu usei metade de uma caixa de morango e duas bananas Mas você também pode usar outras frutas Uma xícara de gelo e dois iogurts naturais E também um copo de leite No liquidificador adicione o morango e a banana Depois adicione o orgute e o copo de leite e o gelo Depois de tudo no liquidificador é hora de bater Bata por mais ou menos um minuto e meio Prontinho Agora é só colocar no copo e beber Fica ótimo pra comer acompanhado de uma tapioca Ou até mesmo um sanduíche bem gorduroso E acompanhar os nossos vídeos no Youtube Espero que estejam gostando dos vídeos E se vocês tiveram alguma sugestão deixe aqui nos comentários Se inscreva no canal pra continuar acompanhando tudo E me inscreva nas redes sociais Um beijo �- propor- Bota- Bota- Coo- Bota- Bota- Bota-